Transportadoras de carga do Paraná estão contratando caminhoneiros da Colômbia devido à falta de mão de obra do setor. Leonardo é recém-chegado. Deixou a Colômbia para assumir a boleia de um caminhão. O trabalho é numa transportadora na região metropolitana de Curitiba. É um sacrifício grande deixar a família, irmãos, pai, mãe. Ele não é o único que aproveita a oportunidade de trabalhar numa função em que o Brasil enfrenta escassez de mão de obra. Há pelo menos 250 profissionais de países da América do Sul interessados na chance no Paraná. Tem vaga e não é só aqui. Nós temos filiais no Sul, Sudeste e nós temos dificuldade em toda a região de conseguir motorista. As transportadoras pagam em média 30% a mais do que na Colômbia. No fim do mês, dá cerca de 4 mil reais, sem contar os benefícios. Além disso, no Brasil sobra trabalho. Historicamente, os filhos dos motoristas se tornavam motoristas profissionais também. Já de muitos anos para cá, isso não vem ocorrendo. Então gerou esse déficit, a economia crescendo também. A Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística diz que o déficit de motoristas no Brasil é de 13% da frota das transportadoras. São cerca de 100 mil profissionais a menos no mercado. Por isso, os que vêm de fora precisam receber treinamento rápido e começar a trabalhar. Ricardo acabou de fazer o treinamento, que inclui aulas práticas e de legislação brasileira. Está ansioso para ir para a estrada. E aqui estou, vamos aproveitá-la ao máximo. Dirigir o caminhão, eles já aprenderam. A comunicação com o chefe, essa, ainda tem um longo caminho pela frente. Você vendo este caminhão, estamos nos entendendo. Poquito? Poquito. Como é o nome disso? Portunhão. 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 Portunhão.